Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Encontro aqui no Moda Center Santa Cruz, eu estou aqui na Lala Dins. Aqui já são passeios, tem uma entrega super, super garantida. Aqui é a oportunidade, gente, pra você comprar jeans de qualidade direto do fabricante. Eles são fabricação própria. Eu vou falar aqui pro proprietário e vou mostrar tudo certinho aqui pra vocês. Olha só, gente, aqui eu estou com o Lala. Olá, Lala, tudo bem? Tudo bem, comadinho. Olá, e aqui os envios pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil, comadinho. A entrega através de que? Discussão. Discussão. Transportadora. E pedido mínimo? Dez. De dez, aqui até dez peças não entrega. A partir de dez pecinhas, o cliente pode escolher modelos, tamanhos, né? Isso. Olha que maravilha. E vocês estão com muitas novidades, amigo? Eu tenho um bocado de novidade aqui, comadinho. Então eu vou mostrar aqui pro pessoal, né? Isso. Aqui as calças de brincolaica, viu? Olha que linda, gente, essas calças brincolaicas. Lembrando que a cor é do tecido, né? Isso, isso. Ela não é fingida. Não. Então não desbota na hora da latagem. Gente, a mercadoria dele é de muita qualidade. Tem um acabamento impecável. Ela toda tem bolsos funcionais. Os da frente são forrados. Por trás também tem, amigo. Tem, comadinho, tem. Tem o bolso, o bolso tradicional. Olha que linda. Todas é assim. Todas elas são desse modelinho, né? Isso. E com lycra, né? Com lycra, brinca com lycra. Do trinta e seis ao quarenta e seis. Olha que maravilha, gente. E elas ficam de apenas... Quarenta reais essa. Quarenta reais, gente. Olha que barato. Ela vai ter variedade de cores. Olha quantas cores lindas. Olha essa coisa também. Imagina um look com essa calça. Fica o prefeito, né? Isso, comadinho. Uma raça. Ainda tem a preta. Essa é a preta, hein? Vamos mostrar a preta. Olha só, gente. Essa aqui é a cor preta. Olha como ela tá linda. Aí pra você levar pra sua loja, né? Seus clientes curtir São João. Tá saindo bastante, né, amigo? Tá saindo... Vendendo bastante, comadinho. Mês de junho. De junho. Mês de frio. O pessoal procura bastante. Bastante. Pra festivar também as festas. Aí do mês de junho. Olha, gente. Olha essa calça com uma tão linda. Elas que estão perfeitos. Essa aqui é a oportunidade. Pra vocês não perderem tempo, viu? A entrega deles é bem certinha. Já mostrei lá aqui. Desde o início do canal. Eles têm uma entrega super, super, super garantida, viu? Olha que linda as calças dele. Muito bem feitinha. As peças bem costuradas. Bem trabalhadas. Ele vai ter também ela no jeans, né? Ele mostrou ela no brinho. E agora eu vou mostrar ela aqui no jeans. Esse aqui é o modelinho jeans com lágrima. Olha esse acabamento, gente. Perfeito. Toda bem com churro, bem reforçada, né, amigo? Isso, comadre. Olha isso, gente. Bem feitinha. Três cores dela. Vai ter ela assim, no quadro. A dela vem, o azul escuro e o preto. Olha que bom. Do 36 ao 46. Maravilha. E um com lágrima. E tem quantos por cento de lágrima? Tem dois por cento de lágrima. De lágrima. 35 reais isso aqui, barato. Muito bom. Os bolsos dela é um tamanho maravilhoso. E perfeita. Vai ter também bermudas, né, amigo? Bermuda. Vamos mostrar aqui pro pessoal. As bermudas brinho, né? Isso. Isso aqui, ó. Isso. Essa é a bermuda brinho, gente. Olha que linda elas. Tem três cores dela. Maravilhosa. Vai ter ela de três cores, né? Isso. Vai ter ela do preto. E vai ter no vinho. São essas três cores. Três cores, é. Ó, que bom. E elas ficam de 30 reais. Aí veste que numeração? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46, gente. Pra vocês adquirirem, não perder sempre. Estocar aí a loja de vocês. Ó a oportunidade, gente. Comprar direto pro fabricante. Aqui realmente são fabricação própria. Olha só. Essa outra bermuda. Ela é nudinho com like, né? Nesse modelinho. Isso. Diz com like. Diz com like. Vai ter ela de jeans clarinho. Um jeans mais escuro e na cor preta. Preta, isso. Ó. As cores dela como tão linda. Maravilhosa, amigo. E vai ter ela também o preto. Muito bom. E fica de apenas 30 reais. Do 36 ao 46. Muito bom. Vai até o 46. Olha que maravilha. Vai ter as bermudas juvenil, né? Isso, comadre. Por 22 reais. Isso. Ela fica de numeração. Do 28 ao 36. Do 28 ao 36. Por 22 reais, gente. As duas cores dela. Azul claro e azul escuro. Essas duas cores, né? Isso. Ó, que linda. Isso aqui é um sucesso de vendas, viu gente? Levando pra sua loja, você vai arrebentar. E ela está com uma novidade, gente. A Lala Jeans está com uma super novidade pra vocês. Que são as calças jeans com laipra. Esporte e fim, né amiga? Isso, isso, isso. Amiga, amiga. Olha só, vamos mostrar aqui. Olha só, gente. Essa daqui é a queridinha também. Que está sendo a novidade aqui da Lala Jeans. Ela é a calça esporte e fim. Com laipra. Olha que linda ela, gente. Agora a gente é muito relaxante. Não, tem essas três cores dela. Do 36 ao 46. Sem contar um zoom maravilhoso. Vamos mostrar aqui, amiga, por trás. Olha só, gente. Ela por trás, ela tem um bolso embutido. Ó, um bolso embutido maravilhoso. Tá vendo? Que maravilha. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. Linda ela. E ela é um modelo esporte fino. É, mas vai ter o esporte fino. Ela vai ter o jeans. Essa aqui é o jeans com lycra, né? Isso, isso. Aí ela fica de 50 reais, que é esporte fino. Jeans com lycra. Bastante relaxante. Isso, tem, mas tem. Bastante relaxante. E olha só, gente, o acabamento dela. As costuras bem reforçadas, viu? Bem trabalhadas. Aí elas vestem que numeração? Do 36 ao 46. Do 36 até uma numeração 46. Elas vestem tranquilamente, viu? Perfeita. Olha só, gente. Também vai ter as calças tradicionais. Que ela é no jeans 100%. Ó. Ela é o jeans 100%. Ela fica no valor de 30 reais. Certo? 30 reais apenas. Essa linda calça. Do 36 a um 46. É adulto. Só que ela é o jeans 100%. Que é o tradicional. Ok? Olha que linda elas. Maravilhosa. E vai ter também as calças juvenil. Do 28 ao 36. Certo? Olha só, gente. Elas vestem do 28 a um 36. Elas ficam de 30 reais. Aí vai ter ela tanto no jeans quanto no brin, né? Ela vai ter no jeans e no brin, ó. Que maravilhoso. Perfeito, viu? Aqui ela na cor preta. Ó a preta, como ela tá linda. Linda a preta. E essa cor também tá bem alta. Ó que linda. É perfeita. Também tem para o size. A calça do 48 a 54. 50 reais. E as bermudas para o size. Do 48 ao 54. Fica de 35 reais. Muito bom. É porque aqui não tá exposto, né? É, que não cabe. Mas lembrando que vocês entram em contato com eles, gente. Através do zap. Ele vai mostrar também as pulsas, né? Isso, mano. Que são bermudas e calça. E calça. Aí vocês entram em contato que vai ter mais variedade, né, Linda? Isso, isso. Olha só, gente. Aqui tá o WhatsApp de venda. 819-9352-0551-819-9616-4079. Eles ficam aqui no Setor Branco. Moda Centro Santa Cruz. Rua EBOX 130, certo? Estão prontos em atender o cliente. Entrem em contato. E não percam mais tempo. Certo? Aqui vocês vão encontrar jeans de qualidade e entrega super, super garantida. Então, não percam tempo. Entrem em contato aqui com o Lala Jeans. Também com Maria Eloísa, que tá prontos em atender vocês. E Edinaldo, certo? Os dois estão prontos em atender a vocês, amigos e clientes. Então, é isso, amores. Boas compras pra vocês. Boas parcerias. Curta o vídeo, gente. Comenta, compartilha. Inscreva aqui. Se não é inscrito, já deixa o convite. Serão bem-vindos, bem-vindas. Lembrando também pra vocês que a gente tem... Estamos em todas as plataformas. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. Kawaii e TikTok, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.